Como não poderia ser diferente, a mãe saiu arrasada da transportadora logo depois que o IML levou o corpo da filha de 10 anos. O dono deste caminhão estava com os dois filhos no veículo, além da menina, um menino de 11 anos. Ele não percebeu que eles tinham ido para trás do caminhão. O tio explica como o acidente aconteceu. Teve uma falha técnica do caminhão e acabou espremendo a criança na traseira da carreta. As crianças estavam em cima? Estavam em cima do caminhão. O pai pediu para descer e ela ficou agachada lá de trás e foi um ponto cego que ele não viu. As crianças sempre foram apegadas ao pai e sempre que podiam gostavam de estar na companhia dele. Hoje ele resolveu trazê-las aqui para a transportadora porque iria fazer um carregamento rápido.